Então quer ser um herói e lutar pelo bem? Existem muitos superpoderes, qual deles você tem? Pode ser rápido como o Thomas, ou como o Gordon, sempre pontual Ou divertido como a Rebeca, ou quem sabe com mania, gentil e legal Todo mundo é um herói, toda menina e menino Todo mundo é um herói, salvando o mundo comigo Você descobriu os seus poderes e já pode utilizar Mas use eles só para o bem e hoje mesmo começar Ajudando alguém a estudar, lavando a louça ou o quarto arrumando Sendo gentil com seus irmãozinhos Ou salvando o meio ambiente, reciclando e utilizando Todo mundo é um herói, toda menina e menino Todo mundo é um herói, salvando o mundo comigo Juntos vão salvar o mundo Todo mundo é um herói, toda menina e menino Todo mundo é um herói, salvando o mundo comigo Todo mundo é um herói, toda menina e menino Todo mundo é um herói, salvando o mundo comigo Todo mundo é um herói, salvando o mundo